Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Coringa, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, 1... Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá super legal e mega, ultra, mega, super, ultra... Divertido! Tá lá eles então, né? Olha, é o Flash e o Superman! Eu sou o Super Coringa King! O King Coringa! Eu sou o filho de Anakin e Coringa e eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou ser um cara da Liga da Justiça super-herói! Ah, Super! Por que que eu tenho que ficar aqui? Porque a gente tem que recrutar gente pra Liga! Era o Batman, socorro, socorro! Não, não! Vou abrir! Abriu! Ah, chegou alguém! Já! Oi, caí! Olha só, caí uma piada! Quer ver, ó? Pera, pera! Uma piada! Pera, pera, pera! Caí de cabeça aqui, ó! Uh! Gostaram? Uma piada! Eu já sei! Ele parece aquele cara daquele desenho, daquele anime! Ah, é verdade! Aquele que solta tipo um... Pera, vocês sabem quem eu pareço, então? É! O irmão do Gaara! É! Do Naruto! Do Naruto? Irmão do Naruto? Aquele tal de Kanko... É! O irmão do Gaara! Do Naruto! Ah, pera! Vocês tão falando do Naruto! É! Você parece Kanko! Eu peço! Por acaso eu tenho um cara de palhaço? Ah, é verdade, eu tenho! Faz a maronete pra nós, aí! Maronete? Faz a maronete! Não teve graça! Mentira, teve sim! Eu sou Flash, zoa engraçado! Você é mesmo? Tá, vocês são da Liga da Justiça, né? Um dos principais! Mas cadê o Batman? Ah, ele tá ocupado! Onde ele tá? Ele tava em Gotham City, por acaso? Foi só uma pessoa do incêndio! Ele tava por acaso em o Asilo Arkham? Não, eu não posso falar! Mas já falando! Ele foi destruir o Coringa hoje! O quê? Ele foi destruir o Coringa? Vilão muito, muito, muito mal! Eu conheço! Eu! Eu e minha pessoa conheço! Não, 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 não! Não conheço, não! Falando bem! Olha! Roupinha de palhaço! Sapatinho de palhaço! Azatana, né? Maquiagem do Câncoro! Não é Câncoro! É, até que é parecidinho com o Coringa! O que? O Coringa? Não, não, não! A Zatana, a Zatana! A Zatana, é! Eu acho que ele é parecido! Quer ver? Eu vou fazer uma mágica! Quer ver? Eu vou fazer uma mágica de a Zatana! Quer ver? Uhum! Espera! Viu, ó! Ô, louco! Mágica, viu? É, viu? Eu sei com quem que ele parece! Terninho! Aham! Um negocinho na cara! Ele é filho, sabe de quem? Ele é filho do Todo-Poderoso! Do Mais Poderoso! De todos! Do Todo-Poderoso! Ele quebrou? Eu acho que quebrou! Quebrou o quê? Você pifou? Você não vai? Seu disco tá arranhado? O Todo-Poderoso! O Supremo! Megazord! Power Rangers! Ultimate! DLC Edition! Ultra Pack Master! Tirou pra nada, hein, Super? Eu ia falar que você é filho do Robin, mas tudo bem. Nossa, você acha que eu sou filho do Robin? Que emoção! Você é filho do Robin? Sou? Aham! 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 Tô chegando em você, Flash! Caraca! Vocês tão mostrando os poderes de vocês! Tô chegando em você! Cuidado pra não se esbarrar em mim, tá? Poder! Tô chegando em você! Poder Sônico! Então, o teu poder é fazer as pessoas rirem. É, é, é! Isso mesmo! Também tem outro! Senta ali, eu vou mostrar o poder de vocês! Não sei se serve pra lhe... Vocês vão avaliar, né? Vocês vão avaliar, tá? O que vocês vão avaliar? Força, essas coisas... Poderes, né? Tá, vai! Tá, primeiramente, poder! Uhum! A gente vai botar minhas antigravidades! Ó, tá vendo? O poder de voar! Eu escutei antigravidade! Véi! Eu falei antes... Você sabe que a minha visão é boa, né? O quê? Eu consigo ver que você não tá voando de verdade! Mas é um equipamento e... O Ciborgue também não voa de verdade! Só o Quartzaico e o Batman! Mas o Ciborgue e o Batman também tem equipamento! Ah, é três! O Ciborgue é o equipamento! É, o Ciborgue é o equipamento de verdade! A minha bota é o meu equipamento! Pera, então vamos cular no seu pé! Pera! Não, não, não! Não, 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 não! Vai, funde lá! Não, não, não! Não olha essa marca, não! Pera! Deu! É só um raiozinho quente, não vai doer nada! Pera, onde você encontrou isso? É meu! Aonde você encontrou? Meu pai criou pra mim! Como assim, seu pai? Se eu falasse, promete não ficar bravo e continuar o teste? Promete! Promete absolutamente absoluta? Fala logo! Meu pai é o Coringa! Impossível! No Coringa tem filho! Chama o Batman! Não, não chama não, por favor, não! Só faltava mesmo que é Harlequina! É, minha mãe é Harlequina! Mas não chama o Batman, por favor! Alô, alô! Eu já falei, Robin! Eu não quero mais saber de você! Robin 45, vai embora daqui! Sou eu, Batman! Não, pera! Pera, Clark! Não tá vendo que eu tô brigando com o Robin? Robin, você não pode ficar aqui em casa! Vai! Sou eu, Batman! Alô! Então, Clark! Negócio é o seguinte, eu não tenho tempo pra essas coisas, não! Tchau! E aí, Clark? O que ele falou? O que ele tava falando? Ele falou que não tem tempo pra você! Mas pelo menos você tem tempo, né? Cuidado, você vai sentar um avião lá em cima! Super, calma! Posso chamar você de super também? Não, ele é meu brother! Posso chamar você de Flech? Não! XI? Isso, Flech pode! Mostra os poderes! Tá, eu vou mostrar os poderes, então! Eu tenho o Super Ultra Propulsor! Da minha mão! Um grande poder! Também tenho o Super Raio Laser! Tenho também um canhão de Alienígena! Coletado da tropa de Darksides! Isso é tudo brinquedo do Coringa, né? Então, se eu balançar você, não vai sair nada de você, né? Ai, 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 ai! Pera, como assim é bomba de gelo? Gostou? Gostou? Eu tô achando que ele é um perigo, isso sim, nada de herói! Calma aí! Vamos levar ele pra liga! Não, não, para, 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 para! Ó, 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 posso mostrar uma, então? Uma coisa? Então, ó! Na última expedição do meu pai, ele trouxe umas coisas pra mim, né? E eu sei usar muito bem isso, ó! Isso tá ótimo! Não, é meu Vou ligar pro Batman Alô, então Eu tô brigando sabe com quem agora Com quem? Razalgo Fala, aqui foi Foi o seguinte, né O filho do Coringa tá aqui Pera, Razalgo, só um pouquinho, para com essa ponte de lá O filho do Coringa tá aqui Pera, é o filho do Coringa? Ele que entra na liga Ai, que engraçado, aquele like bem no meio do domingo, né Tchau Ele se ligou na sua cara Para de usar O avião, super o avião Ali é a torre da liga da justiça, não é? O avião super Você quase cortou a terra ao meio Não, foi sem querer Quase me cortou ao meio Agora eu queria ver os seus poderes Que tal? Vocês mostram os poderes Não assim em mim, né Ainda bem que eu tenho proteção de Kriptonita no meu palito Quê? Nada, não Dá Kriptonita Você quer Kriptonita pra você? Dá pro Flash a Kriptonita Eu vou levar pra longe do Super, senão ele pode ir Bomba de Kriptonita Mentira, não é Kriptonita, não é gelo só Você é muito nervoso, hein Ainda quer ser herói? Quero Vocês não me deixam Vocês só ficam brigando comigo Eu vou embora E o que o Kriptonita acha disso? Hã? É que ele falou assim Você é amigo do Batman? Nunca Aí eu falei Uh, eu vou ser amigo do Batman Você vai ver Você é amigo do Batman? É? Eu tô uma ideia de ficar louca, né? Ai! Gostou do poder de gelo? Não! É meu poder de gelo Eu tenho uma coisa pra te falar Sendo aqui Finalmente Eles vão avaliar Eles vão ver Porque eu tenho muitas habilidades Eu vou finalmente poder entrar na Liga da Justiça E? Segundo as minhas avaliações Você está Pode falar, Super Aceito na Liga Espera, eu tô? Aham Ui, que setor eu vou estar? Ai, que legal, que legal Acho que eu não soube De volta no mundo de brabo Volta também Por que vocês deram a volta no mundo de brabo? Ele logo volta Porque tu foi aceito Espera Mas você não me aceitou também? Não Um Super decide as coisas Ele é um Super, entende? Um Superman? Gente, não me perdi no mundo Vou ver Não, velho Deixa Super Tá bom Ele tem que ligar no GPS Tá bom Então eu vou contar Na verdade nem vou contar pro meu pai Então Obrigado por ter me aceito Mesmo que eu esteja parceiro do Robin Ainda eu sou da Liga da Justiça Eu vou falar pro meu pai Ha! Porque é o setor de tal Batman Junto Robin, Batman e tudo mais, né? Obrigado Não, mas você é o ajudante do Robin 54 Tá, fica esse presente aqui Uma pedrinha de criptomita Pra você colocar de colar Tchau, Super Ben Como assim? Eu vou aqui, Super Ben Me ajuda a Flash Tchau, gente Tchau Tchau Tchau